E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje o assunto aqui é carro novo, é mudança de carro, é evolução de vida, é prosperidade, é coisa boa na nossa vida. Quem acompanha aqui o canal, tá ligado que eu tô vendendo o meu Audi R8. Já tem alguns dias que eu tô vendendo o meu Audi R8 e eu comentei aqui no canal que eu gostaria de pegar um outro carro esportivo, um outro carro diferente e de uma outra marca, né? Afinal, eu já tive, se eu não me engano, não, já tive três, três Audis. Isso mesmo, já tive três Audis. Tanto que, ó, tem até as miniaturas aqui dos que eu tive. Primeiro que eu tive foi esse aqui, né? O Audi A5, né? Essa miniatura aqui tá meio... parece que ficaram com dó, né? De construir a miniatura, mas ó, esse aqui é um Audi A5. Esse aqui foi meu segundo Audi, o Audi A7, né? Ó, bonito pra caramba, hein, mano? Audi A7, hein, velho? Ó, chave, né, rapaziada? E por último, né? O Audi R8, que tá atualmente com a gente. A diferença é que esse aqui é um preto, né? Nosso preto também é chavoso, né, mano? Ó, cara de mal o Audi R8 preto. Então, tipo assim, eu pensei, velho, outro Audi. Eu acho que vai ficar muito Audi naquela coleção ali. Então, eu já tava pensando em várias marcas de carro aqui, vários modelos. Inclusive, nesse tempo que eu tô tentando vender o Audi R8, apareceram várias propostas de carros pra entrar na negociação, pra pegar o Audi R8. E alguns deles me interessaram muito. Por exemplo, o Audi RS3. Apareceu também um Mustang, que eu achei muito louco. Eu sempre pirei muito no Mustang, sempre achei um Mustang, um carro assim, muito louco. Também apareceu o Porsche, que no caso foi a Porsche Boxster. A Porsche Boxster é um carro que eu já tive vontade de ter e eu acho que eu quase comprei na época. Só que aí, mano, eu acabei comprando o Corvette. Não tinha nem como, né? Não queria comprar o Corvette. Tipo, olha o Corvette, né, mano? Tipo, velho, na minha opinião, sério mesmo, o R8, você me desculpa, mas eu acho o Corvette mais bonito. Não tô ligado por nada, não. Sério, o Corvette pra mim, mano, é coisa de doido, velho. Você é louco, esse carro é muito foda. Mas mesmo mudando de ideia de ter um Porsche e entrar no Corvette, eu ainda sou muito fã de Porsche. Eu acho o Porsche, tipo assim, uma marca que os carros, assim, são muito bonitos. São carros, assim, com ótima referência no mercado, na questão, assim, de não estragar, na questão de dirigir, na questão de estabilidade. Pelo menos os Porsches que eu já andei, eu curti bastante. Tipo, eu achei, assim, muito top. Eu não cheguei a andar no que eu vou mostrar aqui pra vocês. Se eu andei foi no Carona, que no caso é da 911. A 911 é um carro, mano, que eu tenho muita vontade de ter. E eu já quase comprei uma também, só que aí acabou me faltando isso aqui, ó, né? Faltou dinheiro. E agora eu quero dar uma olhada aqui nessas 911 que tem por aí, junto com vocês, pra ver o que vocês acham aí, se esse gosto meu aí vai valer a pena a gente correr atrás. Eu tô falando isso porque, no caso, eu não trocaria o R8. Venderia ele e aí sim a gente conseguiria pegar uma Porsche. Eu também penso na Porsche Panameira, viu? Porsche Panameira eu acho um carro muito zica. Não corre igual o Audi R8, igual o 911, porém, já corre pra caramba do mesmo jeito, mano. Já tem motor pra pegar mais de 200 km por hora fácil. Ó, vem aqui comigo. Vamos dar uma olhada nesse 911 aí? Já vai deixando um like nesse vídeo aí, que ajuda a gente demais, viu? E também não esquece de se inscrever, mano. Se inscreve, deixa o sininho ativado aí. Tá saindo vídeo aqui todo dia, um meio-dia e outros seis horas da tarde. Então, fica ligado. Mano, eu quero começar vendo essa aqui, ó, lá da Nova Race. Esses caras manjam demais, véi, sério. Esses caras, eles fazem uns escape, mano. Tipo, uns remap muito louco, mano. A 911 é um carro assim que, mano, é um carro que eu tiro muita pila. Tipo, eu acho ele muito bonito, sabe? A única coisa que eu não gosto, galera, sinceramente, é na parte de banco traseiro, né? Eu acho muito pequeno. Então, parte do banco traseiro ali, ó. Vamos ver essa belezinha aqui roncando? Vamos ver aqui, ó. Vai lá. Acabamos de terminar ela. Ah, morguei o som. A gente tá com um remap, downpipe Nova Racing. Vamos ligar. Vamos ver, moleque. Essa lanterna, tio. Nossa! A lanterna é mais emoção, né? Acelenada aí, hein? Tá fria ainda. Mas, sério, folha, rapaziada. Tiro muita pila na traseira dessa Porsche, mano. A frente, as Porsche são tudo bem parecidas, né? A frente, tipo, o farol ali da Boxster, da Panamira, da 911. Tudo bem igual, tá ligado? Assim, um bocadinho mal, hein, velho? Acelera, tiozão, acelera. Fazendo aquela esquentada, eu acho, hein? Essa lanterna, velho. Era, assim, ó. Tá acabado com o de tarde. Acabou, hein? Eu tiro mais onda, né? Essa turbina, velho. Essa turbina que assovia, sabe? Eu acho que era a turbina, não sei. Mas se não fosse, vocês me corrigem aí. Tipo, o bagulho chega a assoviar, né? Ó, tem essa daqui, ó. Que eu acho que, tipo assim, que é um pouco mais braba, né? Do que tá acessível pra mim. Que, no caso, é a GT3 RS. Nossa, quantos cavalos deve ter esse carro, velho? Vamos dar uma olhada. Verdona. São de poucas no Brasil, viu? Vamos dar uma olhada, velho. Vamos dar uma olhada, tio. Moleque. Moleque. Esse cara é doido, hein? A ruba ali, mano. A babyzona aí. Vai sair no drift? Mano, não dava nada pra saber. Que bem que é essa, rapaziada? Comenta aí. Tadíssimo. Escoltei um grito ali. Essa Porsche não tá chave, hein, tio. Nossa senhora, galera. Mano. A você, hein? Aí, tem só que tá o calor aqui, que você tem que fazer. Você tem que fazer. Mano, o bagulho, tipo... Parece que era bem porque ia subiar, mas o barulho é grosso. Definite, mano. Ó, 911 aí. Esse barulho é GT3, não. Esse barulho da turbina. Você é chave demais, mano. Vamos ver aqui agora, do canal da Avanti Guard. Nossa, da Avanti Guard também. Mano, tem umas parxões, Ferrari aqui. Buita louca, tio. Vamos ver. Esse cara é uma lenda. Esse cara deve ter acelerado cada carro, né, mano? Olha lá. Mais. Galera. Mano. Tá bem. Caraca. É aqui. E essa labareda, rapaziada? Mano animal, velho. Mano, dá passar um... Dá passar um espeto ali atrás, hein, tio? Caraca, mano. Véi, isso não é perigoso, sei lá, tipo... Sei lá, não sei, mano. Acho que talvez não, né? Mas, sei lá, tipo... Mano, o bagulho sai muito fogo, velho. Ó, tem uma outra aqui. Vamos dar uma olhada nessa aqui. Esse vídeozinho curta aí, do YouTube. Dá pra virar? Nem dá pra virar. Olha isso. Caraca. Mano do céu. Isso aqui é um sonho, né, rapaziada? Sério, mano. Isso aqui, vou te falar. É um sonho. Vamos lá. Vamos lá. Vai esse outro aqui, ó. O S. 211. O cara é o toque, hein, tio? O cara é bravo, moleque. Dei até um like aqui, ó. Rapaziada, o que vocês acham? O que vocês acham dessa ideia que eu tive aqui da 911? Vocês acham que a 911 é um carro da hora pra entrar aqui no canal? Igual eu falei pra vocês. Então, uma coisa que eu não curto nela, que é o espaço do banco de trás, né? Aquele espaço do banco de trás dela, velho, cabe só o Jack, né? Não cabe eu, não cabe nem a Bruna, que é baixinha assim. Se ela sentar no banco de trás ali, eu acho que ela vai ficar com o pescoço torto, sabe? Então, tipo, eu não curto isso. Mas o motor desse carro, a aparência dele é muito foda. É muito top. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí desse vídeo. Deixa o like aí, que ajuda a gente demais. E bom, rapaziada, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima é nóis. Valeu! Fui! Fui!